TV Jovem Palmas, a nova imagem do Tocantins. Helios Móveis, a loja da família. Com você, Tio Marcão. Começando o Balanço Geral, hoje é dia 3 de novembro de 2014. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos ficar juntos aqui até 1h30 da tarde. Até 1h30 você está comigo. E olha só, já vou convocar você pra ligar, porque hoje são R$ 300,00 em dinheiro. 84010104, 84010104, é um portal de voz. Ou seja, você vai falar com uma máquina. Ao ligar, você vai já estar com o seu número automaticamente selecionado no computador. Depois do computador faz o sorteio, retorna essa ligação pra você. E quando você atender, não diga alô, diga balança Tocantins. Eu tenho R$ 300,00 em dinheiro hoje aqui pra você. É muita grana, R$ 300,00. Então vamos ligar, perdão, vamos mandar mensagem também pro nosso WhatsApp. Esse é o número pra você ligar. Agora vamos passar pro 92823640. Esse aí é o número pra você mandar WhatsApp. Manda WhatsApp com a sua gravação. Quero prêmios, só isso. Quero prêmios, nós temos vários prêmios pra você aqui, dos nossos patrocinadores. Tem par de ingressos do Cinemark, tem ingresso do Rancho Bahia. Tem aqui também Fernandes Importados pra você. Muitos brindes. E, ah, falei Cinemark? Tem Cinemark também. Participa, participa com a gente, enviando aí mensagens de voz, vídeos. Você mandando algum tipo de mensagem pra gente, você já tá participando aí. E esse também é o novo Telebronca, Teletio Marcão, tá certo? Mudou agora esse aí, o 92823640, meu jovem. É! Hoje no programa, e eu até... Tira o som, o áudio um pouquinho aí, porque essa matéria é muito séria, a gente precisa da ajuda das pessoas. Não é pra ninguém cercar, não é pra ninguém abordar, jogar carro em cima, porque tem muita gente aí, marido, principalmente as pessoas que estão envolvidas, porque estão, né, brabo pra caramba. Eu nem sei, né, esse rapaz tá correndo um sério risco de vida. Eu não sei se é uma brincadeira de mau gosto, eu não sei se ele, com isso, quer chamar a atenção. Só que o seguinte, a coisa tá saindo do limite. A coisa tá saindo do limite e muita gente reclamando. Você vai ver na matéria daqui a pouco, muitas mulheres reclamando desse ataque. É um rapaz de moto, uma moto preta, aparentemente ele tem aí por volta de 70 quilos, não é nem alto nem baixo, é uma pessoa até forte, vem aí abusando das pessoas, passando a mão na bunda das mulheres, tentando atacar as mulheres, tirando a calça pra essas mulheres, mostrando os órgãos genitais ali pras mulheres. Então, não importa onde ele esteja, se é de dia, se é de manhã, se é de tarde, que são os horários preferidos dele, ele vem aterrorizando algumas quadras aqui da região central, 110 norte, 208 norte, vem aterrorizando. As mulheres estão apavoradas. Isso não vai dar certo. Nós estamos vivendo aí um momento de, por causa daquele motoqueiro lá de Goiânia, que tava barbarizando, matou várias mulheres, tá todo mundo aí preocupado, temem, as mulheres estão com medo, uma foi abordada na porta da sua casa. Então, daqui a pouco, você vai ver essa matéria e a gente convoca você a ligar no 190. Tem gente reclamando aqui que a polícia também, quando ligaram, não atendeu. Mas daqui a pouco, você vai ver essa matéria. Ele foi pra pegar na bunda dela. Quando ele foi pegar na bunda dela, ela colocou a mão. Quando ela colocou a mão, ele pá, bateu na mão dela, que chega e encheu, não é mesmo da hora. Daqui a pouco, tá certo? Ainda hoje, região norte recebe o Parque Sussuapara reformado e revitalizado. E o Sintete entra com uma denúncia no Ministério Público Estadual em função de atraso nos pagamentos. É isso mesmo. Daqui a pouco. Moradores do setor Irmanduz reclamam de obra paralisada. Parou! A obra parou. E os moradores entraram em contato com a gente. Falei, Marcão, tá tudo parado. Como é que vai ficar? Olha, no centro da cidade, assusta profissionais, assusta aí. As pessoas que trabalham num prédio que é muito movimentado. Vem gente de fora, vem aí pacientes de outros locais pra fazer consulta. É o centro médico. E na porta tem um ponto de táxi. E hoje, uma briga entre taxistas no centro de Palmas acabou com um ferido a tiro. Você vai saber todos os detalhes desse tiroteio que aconteceu. Segundo as primeiras informações, são cinco tiros que foram disparados. Tá certo? Ainda hoje também, Polícia Rodoviária Federal apreende quase 20 quilos de maconha e uma ave ameaçada de extinção. Também falando em apreensão, o Denar que apreendeu agora de manhã 70 quilos de maconha transportadas em malas. E o menor, na hora do vamos ver, chorou na delegacia. Uma pessoa diz que desconhece a droga. Mas o menor assumiu e chora. Chora em frente às nossas câmeras. Ele é menor, mas já é pai de família e a mulher tá grado. O filho acabou de nascer e ele transportando droga. E mais os detalhes do motoqueiro que vem aterrorizando aqui a região norte. Tudo isso hoje pra você, garotinho. Vem pra cá. Vamos lá. Varicel. Olha, varicel é o tratamento mais indicado pra varizes e hemorróidas. Vamos ver o depoimento da Eliane Nunes. Eu sofri muito de hemorróidas, só quem tem sabe. Inflamação, muita dor, irritação. Aí uma amiga vendo o meu sofrimento, ela falou, usa varicel. Eu usei pras varizes. Eu falei, vou provar. Gente, eu não tenho mais nada. Não tenho mais irritação, tô de bem com a vida, não sinto mais dor. Varicel funciona. Eu recomendo. Viu só, varicel funciona mesmo. Varicel comprimidos, associado ao varicel gel, melhora a sua circulação, acabando aí com as dores, sensação de peso e cansaço, inchaço nas pernas. Tudo isso provocado pelas varizes. Varicel comprimidos também combate as dores, inflamações e desconfortos causados pelas hemorróidas. Varicel tem a garantia de qualidade da DIVICOM Farma. A venda sempre em preços promocionais. Olha, vamos lá dar novamente aqui os nossos telefones. Temos brides aí hoje pra você que liga pra gente. Tem brides do Cinemark, tem Rei do Ar Condicionado, tem Rancho Bahia, Tianguá e o dinheiro do cofre, meu amigo. Tá com 300 reais. Então você tem que ficar ligadinho com a gente. Ora, hoje, antes de eu começar o programa aqui, muita gente tá reclamando, viu? Que faltou dinheiro no Banco do Brasil e Banco do Bradesco em Taquaralto o dia todo ontem. Falta de respeito com as pessoas. Ontem, sabe, final de semana. Tem que se programar, né, gente? Sabe que tem pagamento no começo de mês. Sabe que muita gente paga, precisa de dinheiro. Não é possível que esses bancos não se programem colocando aí dinheiro. Pelo menos o que o cara faz é colocar dinheiro num caixa eletrônico. Tá legal? Big som, garotinho. Opa, vem pra cá, meu amigo, minha amiga. Quer deixar o seu carro com o melhor som e com os melhores acessórios, com aquele insufilme, ó, da melhor qualidade? Big som. É a opção certa pra você. Lá você encontra todos os acessórios pra picapes. Tem insufilme, insufilme, alarme, todo tipo de acessório pro seu carro. A Big som tá com uma mega novidade. É o martelinho de ouro. Aquele amassadinho ali. É isso mesmo, amigo. É o martelinho de ouro com o melhor preço da cidade. Vamos ver essa promoção aqui? Olha só. Olha só, meu amigo. São mais de 15 modelos de insufilmes residenciais a partir de R$19,90. Mas aqui tem esta promoção pra você. Você que tá vendo, olha só esse par de alto-falante. Alto-falante de 6 polegadas. Instalado, apenas R$84,90. Aqui eu tenho um aparelho de som a partir de R$129,90. E pra você, que for comprar até o dia 24 de dezembro, você vai concorrer ao sorteio de uma mini geladeira portátil. Você vai ali adaptado no acendedor do seu carro. Uma geladeira pra você gerar refrigerante e tudo mais. E um kit de emergência como esse aqui, olha, com quatro funções. Ele carrega o celular, enche o pneu do seu carro. Ele também é auxiliador de partida e possui lanterna. Big som, quer o telefone? R$32,15,3789. É, meu amigo. Isso o filme a R$29,90. Aqui na 104 Norte, localizado ali atrás da Celtins. Meio dia e dez, meio dia e dez. Vamos soltar o pica-pau a partir de agora? Então você pode ir contando o pica-pau. A partir de agora, olha aí, você já tem o pica-pau passando, tá certo? Faça como o Zé da câmera. Ele fica contando todos os pica-pau. O todo pica-pau que passa, ele fica contando, né, meu amigo? Você sabe que tem pica-pau aqui também, né? Tem pica-pau. O Zé conhece o pica-pau. Esse Zé danado. Olha só, meu amigo, um recadinho pra você de quem tá chegando agora aqui. É a Inset Master, meu amigo. É, chega em palmas. É a Inset Master. Controle de pragas e vetores. Os melhores profissionais pra dedetizar a sua casa e a sua empresa estão aqui. A Inset Master trabalha com profissionais qualificados oferecendo pra você o melhor atendimento e serviço de eliminação de pragas. Cupins, ratos, limpeza de caixa de gordura, caixa d'água, dedetização de hospitais, tá certo? É, meu amigo. Parcelamos pra você em até três vezes no boleto bancário. Quer mais? A Inset Master trabalha com serviço de reforço sem custo adicional. E pra você aí de casa que ligar agora, nós vamos dar o telefone aqui, você vai ligar agora. Você vai concorrer a uma dedetização aí na sua casa. Tá esperando o quê? Pra se livrar, né? Ficar livre as pragas e vetores. Ligue agora e faça o seu orçamento e ganhe 20% de desconto. A Inset Master é a qualidade que você merece com a segurança que você confia. Quer ligar lá? Liga, meu amigo. 32 14 14 82 ou 8465 8146. Eu disse Inset Master. Controle de pragas e vetores. Meio dia e 11. Meio dia e anjo. Olha só, foi entregue a população, a região norte recebeu o Parque Sussuapara totalmente reformado e revitalizado. Vamos ver a matéria? Põe na tela aí. A população da região norte da capital já pode desfrutar de um local apropriado para o lazer e práticas esportivas. Após uma revitalização, o Parque Sussuapara foi entregue pela prefeitura com uma nova estrutura. 140 mil reais foram investidos na reforma de calçadas, do quiosque, da fonte, na instalação de bancos, lixeiras e no paisagismo. Aqui sempre foi um local privilegiado, estava muito descuidado, abandonado. Eu acho que a região, a comunidade merecia essa revitalização e como estamos vendo foi feito um trabalho fantástico. Recuperamos o espaço, devolvemos o espaço para a comunidade e sem dúvida é um motivo de festa para todos nós. Uma das novidades na revitalização do Parque Sussuapara foi a instalação desse alambrado ao redor de todo o campo de futebol, que é um ponto tradicional de pelada aqui na região. Depois de revitalizado, algumas pessoas podem se perguntar o porquê do campinho continuar sendo de terra. Mas esse foi um pedido dos próprios peladeiros. Além dos jogadores que aproveitaram o campinho, muitos pais levaram os filhos para brincar e aproveitar o novo parque. Melhorou muito a coisa, apesar do jeito que estava, estava bem feio, mas melhorou muito. Pode vir, os filhos, família, vir fazer caminhada, passear, ter lazer, né? Calcitran. Há um bom tempo a gente fala sobre o calcitran. Vamos ver o depoimento da Bruna Herreira? Passei momentos horríveis com a minha sogra. Ela estava do meu lado e ela caiu do nada. O osso dela se partiu. Ela estava com osteoporose. Eu já havia sentido dores pelos ossos. Daí fui procurar um médico no qual me indicou que eu tinha que fazer reposição de cálcio. Me indicaram calcitran. Tomei, as dores foram embora e consegui retomar a minha vida normal. Olha, você que está com osteoporose, dor na coluna, dor nas juntas ou falta de cálcio nos ossos, comece a tomar hoje mesmo calcitran. Milhares de pessoas já se beneficiaram com o uso do calcitran. Calcitran é diferente. Ele é mais potente e é o cálcio mais vendido do Brasil. Mas preste atenção, ao chegar na farmácia, não aceite outro cálcio, garotinho. Exija calcitran, meu amigo. Em venda todas as farmácias, sempre com um precinho, ó, promocional. E é claro, você sabe, calcitran tem a garantia de qualidade da Divicon Pharma. Gente, vamos mandar mensagem e é somente mensagem. Eu vou começar com a promoção aqui. O pessoal apavora, que é a promoção nossa, que assim, é a promoção que atinge muita gente, atinge o lado psicológico, atinge o bem-estar das pessoas. É, por causa dessa promoção aí, nós já separamos pessoas. É, porque o cara não dá valor na mulher. Na hora que fez a transformação, ela ficou bonita. Agora também não quer saber de ser mais, não. Já juntamos pessoas. Então, é realmente uma das melhores promoções. Mas é só mensagem, viu, gente? Infelizmente, é o que eu falo toda vez. Eu queria dar pra todas. Mas não tem como. É um sorteio. Tá chegando a nossa Cinderela. Mande uma mensagem. Quer ser a Cinderela? Olha aí. Meia quarenta e participe. Pode ser WhatsApp, mensagem. Participe. Seja a nossa Cinderela. A ganhadora vai levar pra casa 300 reais em compras da Feira da Moda. Feira da Moda. O melhor do eixo. Rio, São Paulo, Goiânia, Brasília. Feira da Moda. Vai levar também um Superbook Fotografo do Estúdio Foto Lima. Batizado, casamentos, festas. Foto Lima. Três, dois, um, cinco, trinta, dezessete. E uma super transformação do Instituto Embeleze. Matrículas abertas para depilação, manicure, pedicure, cabeleireiro, maquiadora. Matricule-se já. Mande um WhatsApp ou uma mensagem para o 9231370 e faça a sua matrícula. Dia de Cinderela. Mande uma mensagem ou WhatsApp 92823640. Ok, olha, vamos ao momento de reflexão. Um minutinho pra gente fazer uma reflexão na Corrente do Bem com o Pastor Everdã. Pastor. Corrente do Bem Corrente do Bem Te faz novo campeão Quebra todas as barreiras no caminho Muito boa tarde você, amigo do Balanço Geral e a você também, Marcão. É momento da oração. E agora, vamos formar a Corrente do Bem. Você em casa, no hospital, trabalha. É um elo desta corrente. Eleve seu coração. Está agora formada a Corrente do Bem. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, mais uma vez em oração, nós entramos. Porque sabemos que através dessa oração, milhares e milhares de pessoas têm sido guardadas, livres e protegidas. Por isso, meu Deus, acampa os Teus anjos ao derredor desse Pai que sai para trabalhar e vai chegar. Em nome do Senhor Jesus, guarda ele do acidente automobilístico. Aguarda-nos, meu Pai, da bala perdida, da pedofilia, os nossos filhos e sejam eles visitados pelo Teu poder. Em nome do Senhor Jesus, consagre esse copo com água e quando essa pessoa fizer uso, o milagre aconteça. E o Teu nome seja glorificado. Porque é para isso que nós trabalhamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba da água. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, a você, Marcão, um forte abraço e a toda a sua produção, a sua família. Até lá. Amém, pastor. Olha o recadinho agora para você, colchões magnéticos. Quem coquim? Boa tarde para você que está assistindo o Balanço Geral. Meu amigo, eu tenho um recadinho especial para você que precisa trocar o seu colchão. Mas antes disso, uma perguntinha. Como você amanheceu hoje? Para e lembra de manhã. Como você amanheceu hoje? Mais cansado que quando você se deitou ontem. Meu amigo, você precisa parar de sofrer. E é muito fácil. É só você pegar o telefone. Você vai ligar agora no telefone 3228-0113. 3228-0113. Vai ligar, agendar uma visita. Um representante da Quem Coquim Colchões vai até a sua casa levar uma amostra do colchão para você conhecer tudo sobre as maravilhas da magnetoterapia. Um colchão totalmente magnetizado com infravermelho. Com certeza é o que há de melhor em termos de tecnologia do sono. Para você, volta a chamar a sua atenção. Anda sofrendo com alguns problemas de saúde relacionados a uma má noite de sono. Problemas como desinteresse sexual, artrite, artrose, reumatismo, problema de pressão alta, pressão baixa, problema de coluna. Meu amigo, joga isso para fora da sua vida e coloque um Quem Coquim dentro do seu quarto. É qualidade de vida. Simplesmente dormindo no colchão magnético com infravermelho, que é o legítimo colchão japonês. Tem 10 anos de garantia. Você vai eliminar isso da sua vida. Ligue agora. Agende já a sua visita. E tem promoção fantástica para as 10 primeiras pessoas que ligam. Liga lá. Fica sabendo qual que é a promoção. Tire esse mal-estar da sua vida. Ligue agora e adquire já um Quem Coquim Colchões para você. 3228-0113. 3228-0113. Muito obrigado e boa tarde. Ó, quem olha, hoje ainda você... Não sei o que está acontecendo com os homens não, viu, meu amigo? Você vai ver daqui a pouco um cabalá em Carmelândia. Estava lá no pagode, passou a mão na bunda de uma mulher. Meu amigo, você vai ver a confusão. E aqui tem um babaca aqui. É, tem um covarde assediando as mulheres. Perturbando todo mundo na região norte. É um motoqueiro. E, repito, não tente fazer justiça com as próprias mãos. Eu conversei com alguns maridos. Eles estão assim, ó, se eu ver, eu vou pegar. Tem que ter calma. Tem que chamar a polícia. Mas daqui a pouco, mais detalhes sobre o motoqueiro que vem atacando mulheres aqui na região norte. Ele foi pra pegar na bunda dela. Quando ele foi pegar na bunda dela, ela colocou a mão. Quando ela colocou a mão, ele pá, bateu na mão dela que chega e encheu, não é mesmo da hora. E aí E aí